Você é um cara que começa o ano da seguinte forma Janeiro, você começa a ir pra academia Você fica focado, determinado Quer mudar de vida, quer emagrecer Vai na primeira semana, vai na segunda Depois acabou, não vai mais, passa o resto do ano nessa Você é um cara que começa a fazer uma dieta E aí começa a fazer segunda Terça, daí quando chega a quarta Começa a ficar sem vontade Chega na cozinha, fica sem paciência De preparar alguma coisa, mete o pé na jaque Come tudo que vem pela frente, acabou, já era Você é um cara que sai com seus amigos e fala Pô, só vou tomar dois copinhos de cerveja e volto pra casa Pra estudar, pra ler um livro, pra fazer o que é que seja Quando você menos percebe, você já tomou Uma grade de cachaça, você tá Bêbado, jogado no meio da rua lá no passeio E tá um cachorro lá bem na sua boca Você é um cara que marca um compromisso com alguém às nove da noite E chega lá dez, dez e meia, onze horas Você é um cara que combina com sua mulher Com seus amigos, sei lá, pra acordar de manhã Pra correr, e aí você vai só um dia Porque no segundo ficou cansado, ficou com sono E acaba cancelando, não vai mais. Resumindo Você não tem consistência, você não tem disciplina E nada na sua vida que você se propõe a fazer Por que será que você, magicamente, só vai ter operando? Antes de começar esse vídeo, eu queria que vocês ficassem até o final dele E prestassem muita atenção, porque no final Vou fazer um desafio Eu quero que vocês participem em casa Que vai ajudar vocês muito Ter foco, disciplina E consequentemente consistência Não só nos seus trades, como na sua vida Ah, você que não é inscrito no canal Se inscreve lá embaixo, deixa seu like Valeu Antes, quando eu acordava pra operar Eu saia da cama, ia direto pro computador Eu não ia nem na cozinha tomar uma água, cara Não fazia nada Abria o notebook, começava a operar lá Às vezes eu ganhava, às vezes não Enfim Mas os dias que eu tinha loss Eram significativos Porque aquilo ali Consumia de uma forma muito grande Muito pesada Muito intensa Porque o meu cérebro, a minha cabeça O meu corpo Não tava preparado ainda pra fazer uma atividade de alta performance Que é operar Exige muito do teu corpo, do teu psicológico Então os dias que eu tinha de perda, eu ficava muito mal, cara Eu desligava o computador, me isolava Ficava meio cabisbaixo Ficava pensando em parar de operar Procurar outra coisa pra fazer Porque consumia muito da minha energia aquilo ali Então eu decidi criar um hábito Criar uma rotina Pra todos os dias eu fazer Antes de sentar pra começar a operar Logo quando eu acordo Eu vou na cozinha Tomo uma água Tomo um cafezinho Qualquer coisa que me faça Dar um susto no organismo Pra saber que eu já acordei Que eu já tô colocando alguma coisa pra dentro Segunda coisa Aí vai algo que me ajudou muito É fazer uma corrida, cara De manhã, em jejum Isso aí é pra mim Procura teu nutricionista aí Teu médico, enfim Tô falando que funcionou pra mim Procurei aconselho específico De profissional pra isso Começo a fazer minha corrida ali De 20 minutos no máximo Volto pra casa Faço 20 minutos de meditação Pra você não saber o que é meditação, cara É um exercício muito bom pra sua mente Que me ajudou de uma forma fantástica Na minha vida como trader E que pode te ajudar também Eu não sou nenhum perito nisso Então se você quiser saber mais informações Pesquisa no Google No YouTube Tem muito profissional Inclusive coaches Que ensinam a você meditar Da forma correta Da forma que você vai extrair mais Daqueles momentos Que você vai estar ali Olhando pra dentro de si E logo depois da meditação Eu faço um café Eu tomo um café reforçado Nada de muito carboidrato Eu tomo um cafezinho Com pão integral Um queijo Enfim, quase nada de carbo Que me faça Consumir já Gastar minhas energias Logo de manhã cedo Logo após disso, cara Eu tô pronto pra operar Eu já me sinto bem fisicamente Já me sinto minha mente preparada Então Não importa se um dia vai ser um dia de gain Ou de andilose Meu comportamento depois disso Acaba sendo o mesmo Então Eu demorei muito tempo Pra perceber Que consistência Não tem muito a ver Com o trade em si Com o risco 3 pra 1 Com o setup Com a estratégia Com o manejo de risco Ele tem a ver mais Com os teus hábitos E o que tu começa a fazer Na hora que tu acorda Até a hora que tu vai dormir Como eu falei no início Não faz sentido nenhum, cara Você não ter consistência Em nada do que tu faz Na tua vida Não ter disciplina E magicamente Você vai ter operando É como se teu corpo Tua vida fosse uma máquina E que cada engrenagem Cada válgula Fosse umas pecinhas assim Que ao longo do teu dia Tu vai ajustando Vai fazendo a manutenção E que isso Somado ao todo, cara Que é você Te faz ser um profissional melhor E dificilmente você vai conquistar A tão sonhada consistência No mercado financeiro Se segunda você acorda 5 horas da manhã Pra operar Daí terça você acorda 7 Aí quarta Que você fica um pouco mais cansado Você assistiu o jogo No outro dia e tal Teu tipo não tá na série B, né? Você quarta-feira Acorda 10 da manhã Quinta já acorda meio-dia Aí cada dia você procura 10 mercados diferentes Porque DAX tá na moda Vamos operar DAX Vamos operar tal moeda Então você não tem consistência Nem nas escolhas Dos teus pares de moeda Que você opera Como é que você vai ter Alguma consistência Nos teus resultados Todo dia é um setup diferente É uma estratégia diferente É uma plataforma diferente É um risco-ganho diferente É um manejo de risco diferente O poder do hábito É muito forte Dentro da carreira profissional E do trader principalmente Um exemplo aí tá O Ayr Tocena O piloto Mesmo ele sendo um piloto Só tendo que Sentar no carro E dirigir E alta performance Claro Ele fazia exercícios Todos os dias Ele mantinha a forma física Meditava Fazia exercícios Pra mente E pro corpo Porque ele entendia Que a disciplina Pra ele estar dirigindo Aquele carro ali Naquela velocidade Era tão quão importante Ele manter a disciplina Na vida pessoal dele E na vida profissional Então eu vou fazer Um desafio pessoal Eu quero que você me acompanhe Pega um chocolate aí Qualquer que você gosta Aquele que você vê E não consegue deixar De comprar e comer Pega ele E coloca na sua mesa Que você opera No seu escritório Que você passa ali o dia inteiro E vamos ver quanto tempo Você fica sem comer Esse chocolate Sem abrir ele Sem comer Eu vou me propor Um desafio de ficar Quatro semanas Com esse chocolate Em cima da minha mesa Sem abrir Sem comer Sem nada E normalmente Eu tô mantendo uma média De um a dois vídeos Por semana Então no final de vídeo Dos próximos quatro semanas Eu vou mostrar Esse chocolate aqui E pra vocês verem Que eu não vou comer Esse aqui e abrir outro Vou mostrar pra vocês aqui O código e o lote dele Aí você pode estar Perguntando O que é que tem a ver Cara Eu ter o controle De comer um chocolate E operar Cara Tem tudo a ver A parte do teu cérebro Que tá responsável Pra manter teu autocontrole Ela não consegue Diferenciar O teu autocontrole A tua vontade Entre não comer um chocolate E entre não entrar Numa operação Que não deve Entre continuar operando Quando você atinge O teu limite De stop diário Então Primeiro passo Pra você começar a ter Autocontrole E disciplina É isso aqui Tenta ficar quatro semanas Sem encostar no chocolate Que isso vai ser Um grande primeiro passo Uma coisa interessante Que eu observo No Facebook É que tem grupos De operações De traders e tal Que todo dia Um camarada vai lá Escreve um textão E conta como foi O dia de operação dele Ele usa o Facebook Pra todo mundo ver Como se fosse O diário de trader dele E aí Ele vai lá Coloca um print screen Dez mil stops Que ele tomou do dia E faz um textão Falando Ah Hoje o dia foi assim Assim E eu aprendi Que não se deve Operar com o mercado lateral Então É uma lição Que eu vou tomar E a partir de hoje Eu não vou mais Operar daquele jeito Cara Anota Anota o nome desse cara Porque no outro dia lá Ele vai estar falando A mesma coisa Tomando os mesmos stops Cometendo os mesmos erros O que será Que tantos traders aí Sabem os erros Que estão cometendo As horas que estão cometendo E o porquê Estão cometendo Mas não consegue parar De cometer Sabe por que não consegue? Por causa disso aqui Ele não consegue parar De comer o chocolate E vai enfiar a grela abaixo Vai devorar Igual um animal E por que é tão importante Manter o hábito Manter uma rotina Manter uma disciplina Em tudo que você faça No teu café da manhã Na tua hora de acordar No teu exercício físico As chances são Que quando você chegar aqui Na frente do seu computador E o teu chocolate Tiver lá Você chegar com fome Você ficou lá Sei lá 4, 5 horas Sem comer Você chegou cansado E viu o chocolate ali Vão aumentar muito A chance de você ir lá E abrir e devorar Mesma coisa no trade Cara Se tu acorda cansado Mal humorado Tarde Sem se alimentar direito Sem fazer um exercício mental Com meditação As chances são Que você vai boletar Efeito louco Você vai fazer operações Que normalmente você não faz Isso quer dizer Comendo chocolate O que é uma coisa louca Que a parte do teu cérebro Que te ajuda a ter autocontrole Ela não necessariamente Sabe diferenciar O risco entre Comer um chocolate E quebrar uma conta Então a linha é muito tênue Controla os teus hábitos Controla a tua disciplina Que tu vai Consequentemente Controlar o teu poder De tomada de decisão Nos seus trades Então o desafio tá aí Se você não consegue Realizar um desafio Tão simples Dificilmente você vai ter Algum tipo de resultado Ligado à disciplina E consistência No seu trade Então deixa o seu comentário Aqui embaixo Pode ser no YouTube Ou se você estiver vendo No meu Facebook Pode deixar lá também Qual o teu chocolate Que tu vai colocar Espero que você consiga É isso aí Muito obrigado Por assistir o vídeo Até a próxima